Olá pessoal, tudo bem, tudo em ordem? Francisco Lavoura aqui do canal Boa Temática Lavoura. Hoje nós vamos encerrar esse assunto porcentagem, quinta aula sobre porcentagem. Na verdade são resumos de aula, a aula mesmo você tem aí na tua sala de aula com o teu professor. Isso aqui não substitui a aula do teu professor, apenas acrescenta, auxilia em algum tópico que você tenha dúvida. Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre algumas situações, problemas, envolvendo tudo o que a gente já viu. Aumento do desconto, então é mais um resumo, só que em forma de probleminhas. Vamos a ela. Desde já eu queria te pedir aí aquela força, aquele like, deixa o teu like aí para ajudar o nosso canal. Assim o YouTube entende que o vídeo é importante, vai indicar para mais pessoas. E aí você está ajudando a mim e também está ajudando as pessoas que estão precisando aí de informações sobre porcentagem. Vamos lá, questão número um diz assim. Ao pagar um boleto de 635 reais com atraso, ela pagou com atraso, Juliana terá que arcar com um acréscimo de 8%. Ou seja, ela vai ter que pagar 8% a mais. Olha as perguntas aí. Qual foi o valor do acréscimo? E letra B, qual o valor final do boleto? Esse aqui é igual mordiangu, é mole mole, né? Então, como é que a gente resolve isso aí? Você já entendeu que ele tem 635, o valor do boleto, só que ele vai pagar 8% a mais. E aqui ele quer calcular o acréscimo, não o valor que ele vai pagar. Então a gente vai fazer assim, 8% vezes 635, simples assim. Multiplica por 8 e depois divide por 100, tá bom? Então, 600, vamos ver aqui na frente. 635 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 3 vezes 8, 24 com 4, 28. E vão 2. 6 vezes 8, 48 com 2, 50. 8 vezes 5, 40. Tô conferindo. 40, vai 4. Aqui pra cima. 3 vezes 8, 24 com 4, 28. Vão 2. 6 vezes 8, 48 com 2, 50. Sim. Então deu 5080, sendo que eu tenho que dividir por 100. Dividir por 100 é só voltar a vírgula duas casas. Mas não tem vírgula, tá aqui no final. Quando não tem vírgula, tá no final. Então ele vem pra cá. Você vai ter que pagar aí um acréscimo de 50 reais e 80 centavos. É isso que a gente precisa saber. Então, qual é o acréscimo? 50 reais com 80 centavos. Tranquilo? Show de bola. E aí ele pergunta na letra B. Qual foi o valor final da conta, do boleto? Quanto ele vai ter que pagar? É somente você acrescentar 50 reais e 80. Esse aqui nem precisa calcular a porcentagem em si. Poderia calcular 108%. Você acharia o valor direto. Mas você já fez ali o acréscimo. Então, coloca aqui esse acréscimo de 50 reais e 80 centavos. E aí você vai ver que vai dar 600 e... Isso é um zero, tá? 630... 685, melhor dizendo. Aqui é 5. Aqui é 8. E aqui é 6. 685 com 80 centavos. Show? Questão 2. Vamos lá. Questão 2. Um produto está sendo oferecido na loja A em 6 vezes 150. Opa! Aqui. Vamos por parte. Se o produto é 6 vezes 150, então na loja A o produto é 6 de 150. Ou seja, 900 reais. Pronto. Já sei que o produto na loja A custa 900 reais. Se o pagamento for realizado no ato da compra, dá-se 12% de desconto. Então, vamos ver primeiro quanto fica o produto na loja A. É 900 reais. Mas ele tem um desconto aí à vista de 12%? Sim, tem aí um desconto de 12%. Então, vou fazer o quê? 88%. Por que 88%? A gente já viu lá no desconto. Desconto, a gente está dando desconto de quanto? De 12. Era 100%, tirou 12. 100 menos 12, 88. Então, 88% vezes 900. E aí, eu posso cortar os dois zeros aqui com esses dois. E como que fica aqui? 88 vezes 9. Vamos ver quanto dá. 88 vezes 9. 9 vezes 8, 72, vão 7. De novo, 9 vezes 8, 72, com 7, que foi 79. Ó, 792. Então, o preço na loja A com desconto. Loja A. Com desconto, a gente vai pagar 792. Legal, mas não é só isso o problema. Vamos ver. A primeira parte a gente já sabe. Já sabe que na loja A custa 900, mas vai para 792 e pagar com desconto. Aqui diz o seguinte. Na loja B, o produto custa 920. Então, ele já disse que na loja B é 920. Loja B é mais caro? Bom, depende. Loja B, 920. Loja A era 900. A princípio, a loja B é mais caro. Mas aí a gente tem que ver o desconto que eles oferecem. Se for um desconto melhor, vai ficar mais barato aqui. Desde que eu vá pagar à vista. 920 a prazo. E se for pago à vista, obtém-se 15% do desconto. O desconto da loja B é de 15%. Ana pretende comprar o produto à vista. Pronto, ela vai pagar à vista. Então, vamos ver quanto ela pagaria na loja B para ver, comparar aqui com 792 da loja A. Tá bom? Loja B, então, a gente vai calcular de que maneira? Desconto de 15%. Então, significa que é 85% vezes 920. Por que isso? Porque eu descontei 15. Era 100, ficou o quê? 85. Cortei um zerinho de cada. No final, eu vou dividir por 10. Então, vai ser assim a continha. 92 vezes 85. Depois eu divido por 10 para saber se está mais barato ou mais caro do que na outra loja. 5 vezes 2 dá 10. E sobe 1. 5 vezes 9, 45 com 1, 46. Agora, eu vou multiplicar o 8. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 9, 72. Com 1 que foi 73. Então, a gente passa a ter aqui o quê? 0, 6 com 6, 12. Vai 1. 7 com 1, que foi 8. E 7. Não foi nada. Como eu vou dividir por 10, na verdade, eu vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui do denominador, que a gente tinha aqui. Então, ficou 782. Loja B com desconto. 782. Aí, ele pergunta, e qual loja é mais vantajoso para ela, para a Ana? Claro que é na loja B. Por que na loja B? Porque é 782. 10 reais a menos. Mas 10 reais são 10 reais, né? Quem não briga por centavo não enriquece, não é isso? A gente tem que brigar sempre pelo descontinho aí. Então, deu, é a loja, a resposta, na verdade, é a loja B. Ok, meu querido? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem sim. Problema número 3. Após descontar 14% de contribuição para o INSS, 22% de imposto de renda, Pedro recebe 4.160. Qual o valor do salário bruto de Pedro? Olha, aqui são dois descontos, mas não são sucessivos. Por que não são sucessivos? Porque é o mesmo salário e ele vai descontar 14% do salário para o INSS e 22% do salário bruto para o INSS. Portanto, aqui eu posso fazer direto somando 36% de desconto. Tá bom? Aqui eu posso juntar esses descontos, porque o desconto é sobre a mesma fonte, sobre o mesmo valor. Não é desconto sucessivo, não acontece uma coisa depois outra. Então, ele vai descontar 36%. Ele fala assim, Pedro recebe 4.160. Então, o salário dele é 4.160 já descontado. Ou seja, depois do desconto. Depois do desconto, ele recebe isso aqui. Então, quanto é o desconto? 36%. Então, eu só preciso calcular aqui. Esse valor aí representa 64%. Por quê? Porque 36% é desconto. 14 mais 22 dá 36. Então, 4.160 é o líquido, é o que ele recebe, já foi descontado 36%. Quanto era o salário dele? O salário bruto, o salário sem desconto, era um salário X, que era 100%. O 100% do salário dele. E aí, aquela regra de 3 bonita que a gente está acostumado. 4.160 vezes 100, 64 vezes X. E aí, a gente tem 64X igual a 4.160 vezes 100, que aí acrescento mais dois zerinhos. E aí, o X fica sozinho e eu vou dividir 416.000 dividido por 64. Essa letra está linda, né? Ó, aqui eu não posso dividir o 41. Tem que dividir o quê? Três casas. Então, vai ser 416. Não dá para ser 7. Vai ser 6. 6 vezes 64. Vamos ver quanto dá aí. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. Fazer o método longo. 6 vezes 6, 36 com 2, 38. Então, 384. Ora, se eu tenho 416 menos 384, vai dar 32. E aí, vou baixar um zerinho daquele. Vai ficar 320. Dividido por 64, dá 5. 5 vezes 64, vai dar exatamente 320. Então, não vai sobrar nada. Tem mais dois zeros ali para baixar. Significa que esses dois zeros vêm direto aqui para a conta. 6.500, qual era o salário dele? Salário bruto? 6.500 reais. Tranquilo, meu querido. Acho que agora acabou. Era só isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo, que a gente tenta responder. Na medida do possível, a gente vai dar uma atenção aí para vocês. Não esquece aí de deixar aquele like aí, deixar um comentáriozinho aí, que ajuda para caramba o nosso vídeo, ajuda para caramba o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.